Eu queria só beber, divertir numa noitada Mas o Uber me levou pra lugar e hora errada Eu não imaginava que ela tava ali E que ela tinha outro, mas eu não tô nem aí A música parou e a hora do beijo chegou Não doeu nada, eu não tô nem vendo Será que o chão sumiu? Porque eu não tô percebendo Não doeu nada, eu não tô nem vendo Eu tô bebendo whisky só porque não tem veneno Eu queria só beber, divertir numa noitada Mas o Uber me levou pra lugar e hora errada Eu não imaginava que ela tava ali E que ela tinha outro, mas eu não tô nem aí A música parou e a hora do beijo chegou Não doeu nada, eu não tô nem vendo Será que o chão sumiu? Porque eu não tô percebendo Não doeu nada, eu não tô nem vendo Tô bebendo whisky só porque não tem veneno Ei, meu Brasil! Ei, meu Brasil! Não doeu nada, eu não tôatori Obrigado.